O Último Vento Aquece Seu passo volta ao jardim Não sei se é falta ou desejo O que faz sofrer assim E tento em cada palavra Desvendar sua tristeza Cada gota derramada Desenhando nas perezas Já conheço seu olhar Sei de cor o seu queixo Mas não sei silenciar Tanta mágoa e ciúme Se abraços eu invejo Se carinhos te conheço Sei também que é privilégio Viver de enfeitar o amor Sem perder o coração Seu choro ainda demora Se arrasta sua passagem No coração que espera Não sabe seguir viagem E de tanto acreditar Quase é meu o seu perfume Quase é meu o seu perfume Sei também que é privilégio Sei também que é privilégio Viver de enfeitar o amor Sem perder o coração Minha leve é a chuma flor